Olha só que absurdo esse caso que a gente traz pra você agora. Ele chega pra nós da cidade de Campo Verde. Uma adolescente de 17 anos de idade, ela foi apreendida e teve que dar explicações na delegacia do município porque estava agredindo o filho, um bebê de dois meses de idade, enquanto esperava pra receber um atendimento médico em um pronto-socorro lá da cidade de Campo Verde. A ação da mãe agredindo essa criança, esse bebê de dois meses de idade, foi flagrada por um médico que viu o que estava acontecendo e precisou chamar a polícia, Andrew. Esse bebê, inclusive, ele teve que ser retirado do colo dessa mãe, não sei se é o melhor termo pra chamar uma mulher assim, com o auxílio de algumas enfermeiras. E agora a criança, ela já foi acompanhada pelo Conselho Tutelar e deve ficar com os avós paternos. Ô Bia, eu falei no começo dessa semana, depois que a gente soltou uma reportagem aqui no nosso programa, que tem muita gente que está fazendo filho muito cedo e não tem condições de cuidar do filho, não tem maturidade suficiente, não sabe como tratar uma criança. Uma pessoa que faz isso é uma covarde. Essa moça aí de 17 anos, uma covarde. Agrediu o filho. E aí eu fico me perguntando, sabe, na hora de fazer, gosta tanto, por que que não cuida agora, Bia? Pois é, Andrew, eu também me faço esse questionamento e principalmente porque, olha a idade dessa criança, dois meses de idade, né, uma criança tendo outra criança, para falar bem a verdade, que não sabia muito bem como cuidar do próprio filho. Tenho certeza que agora, nos braços dos avós paternos, essa criança vai poder ser melhor amparada. Importante falar que é uma criança, essa adolescente aí, no sentido de que falta maturidade e conhecimento para cuidar do próprio filho. Mas agora, para ir lá fazer, né, quando o pai e mãe falam assim, fica em casa, não vai, né, coisa e tal, aí é bem grandinha. Que situação, né, Bia? Obrigado pelas informações.